Dizem-nos, seja g uma função real de variável real e seja g' a função derivada de g dada por g' de x igual a x² sobre x menos 2 ao cubo. Identifica os intervalos onde g é estritamente crescente. E assim, à primeira vista, poderão pensar mas como é que eu respondo a isto se não me dão a expressão de g? Mas, na verdade, para respondermos a isto só precisamos de conhecer a derivada de g e isso conhecemos. Para sabermos quando é que g é estritamente crescente aquilo que precisamos de saber é quando é que a derivada de g é positiva. Precisamos de saber quando é que g' de x é maior que zero. Quando g' de x for maior que zero g será estritamente crescente. E para percebermos quando é que a derivada de g é maior que zero temos mais do que uma estratégia. Podemos olhar aqui para a expressão de g' e tentar perceber quando é que esta expressão pode tomar valores positivos. Ou podemos pensar nos valores de x onde sabemos que podem acontecer mudanças de sinal na função derivada. e que valores especiais são esses? São os valores onde a derivada de g poderá ser nula poderá ser igual a zero ou os valores onde a derivada de g não está definida. Vamos então escrever os valores onde g' de x é igual a zero onde a derivada de g não está definida. E estes pontos especiais, estes pontos onde a derivada é nula ou quando a derivada não estiver definida têm um nome. A estes pontos chamamos pontos críticos. Pontos críticos de g. E porquê que estes pontos são relevantes? Porque será apenas quando a derivada for nula ou quando a derivada não estiver definida que poderá ocorrer uma mudança de sinal na derivada de g. E quando é que a derivada de g poderá ser zero? Quando é que esta expressão poderá anular-se? Quando encontrarmos um valor de x que anula o numerador mas não anula o denominador. Quando é que x ao quadrado é igual a zero? Quando x é zero. E quando x é zero, o denominador não se anula. Portanto, a derivada de g é igual a zero quando x é igual a zero. E quando é que a derivada de g não está definida? A derivada de g não vai estar definida quando o denominador se anular. Ou seja, quando x menos 2 ao cubo for igual a zero. Ora, x menos 2 ao cubo será igual a zero quando x menos 2 for igual a zero. Ou seja, quando x for igual a 2. Portanto, temos dois valores de x onde o sinal da função derivada poderá mudar. Então agora vamos tentar organizar a nossa informação numa reta numérica e em simultâneo numa tabela. vamos tentar perceber o que está a acontecer à função derivada. Vamos marcar aqui o zero, o 1, o 2, o 3 e também o menos 1 e o menos 2. E dissemos que os pontos que nos iriam interessar seriam os pontos de abscissa zero ou abscissa 2. São os pontos onde pode ocorrer mudança de sinal na nossa função derivada de g. Interessa-nos então assinalar aqui o zero e vamos pô-lo aqui também na nossa tabela e vamos também marcar aqui o ponto de abscissa 2. Este é também um ponto que temos interesse e que também vamos incluir na nossa tabela. Vamos usar esta tabela para organizarmos a informação relacionando a função g' com a função g. E agora sabemos que só pode ocorrer mudança de sinal quando x é igual a zero ou quando x é igual a 2. O que quer dizer que à esquerda do x igual a zero vamos ter sempre o mesmo sinal. Entre o x igual a zero e o x igual a 2 vamos ter sempre o mesmo sinal. E à direita de x igual a 2 também vamos ter sempre o mesmo sinal. Então agora vamos pensar o que é que acontece no intervalo que vai de menos infinito a zero. O intervalo que vai de menos infinito a zero. Se olharmos para a nossa expressão, o que é que acontece neste intervalo? Neste intervalo estamos a considerar todos os números negativos. E se pegarmos num número negativo e determinarmos o seu quadrado, vamos ter um número positivo. Se pegarmos num número negativo e lhe retirarmos 2, continuamos a ter um número negativo. Se elevarmos a 3 um número negativo, continuamos a ter um número negativo. Então vamos ter um número positivo a dividir por um número negativo e vamos obter um quociente negativo. Então neste intervalo a derivada de g é menor que zero. Neste intervalo a função g' é negativa. E o que é que isso significa para a função g? Se a derivada de g é negativa neste intervalo, significa que a função neste intervalo está a decrescer. g é estritamente decrescente no intervalo que vai de menos infinito a zero. Agora vamos pensar no que acontece entre zero e 2. O que acontece no intervalo aberto que vai de zero a 2. Vamos olhar novamente para a expressão. O que é que acontece a qualquer valor de x que esteja entre zero e 2 elevado a 2? Bem, qualquer número ao quadrado será positivo, com exceção do x igual a zero, que não está incluído no nosso intervalo. Portanto, no numerador, vamos novamente ter um valor positivo. E no denominador? Reparem que temos agora um número que está entre zero e 2. Ora, entre zero e 2, se lhe subtrairmos 2, vamos ficar com um número negativo. E um número negativo ao cubo vai continuar a ser um número negativo. E mais uma vez temos um número positivo a dividir por um negativo, logo a derivada de g neste intervalo será negativa. Entre zero e 2, a derivada de g é negativa. Portanto, a nossa função g neste intervalo será estritamente decrescente. Por último, vamos pensar nos números maiores que 2. Vamos pensar no intervalo que vai de 2 a mais infinito. Bem, o numerador continua a ser positivo. Vamos ter um numerador positivo. E no denominador? O que é que está a acontecer? Reparem que agora já temos números maiores que 2. Ora, se temos números maiores que 2, aqui vamos ter números positivos. Vamos retirar 2 ou um número maior que 2, ficamos com um número positivo. Um número positivo ao cubo vai continuar a ser um número positivo. E agora temos um número positivo a dividir por outro positivo. Isto quer dizer que a nossa derivada de g vai agora ser positiva. De 2 para a frente, a função derivada será positiva. Isto quer dizer que a nossa função de 2 para a frente será estritamente crescente. E encontramos o que procurávamos. Onde é que a função g vai ser estritamente crescente? A função g vai ser estritamente crescente nos intervalos onde a derivada é positiva. E, portanto, a nossa resposta será o intervalo que vai de 2 a mais infinito. É apenas no intervalo de 2 a mais infinito que a função derivada de g é positiva. E se é neste intervalo que a função derivada é positiva, então é neste intervalo que a função g é estritamente crescente.